Fala galera! Passando aqui só pra avisar que esse mês a Bonox tá com um passe de batalha insano que vai recompensar a fidelidade dos compradores. Vai ter descontos exclusivos e vou tá explicando melhor pra vocês como vai funcionar. A cada R$1,00 em compras realizadas no site, você acumula um ponto de experiência Bonox. Os pontos vão acumulando na sua conta, vai mostrando o nível de fidelidade que você tá e quais descontos você vai ter. Vou ler aqui agora pra você. Ao todo, 4 níveis de fidelidade. Bonoxer, que te dá direito a 5% de desconto. Iniciante, que vai te dar 15%. Hardcore, que vai dar 20% de desconto. E o último nível, Pro Player, que vai te dar 30% de desconto na sua compra na Bonox. E antes de finalizar cada compra, você pode optar por usar os seus BXPs para obter o desconto ou acumular para a sua próxima compra. E lembrando, pra ter esse acúmulo de pontos, você precisa estar logado no site. E lembrando que pra comprar na Bonox é muito fácil. É só você se cadastrar, colocar seus dados, o e-mail pra onde vai chegar o seu gift card e escolher de esbrava no site aí que temos serviços para games, gift cards e tudo, galera. Dá uma conferida e vamos voltar para o vídeo. Mano, eu vou... Mas aí, então, eu tô top? Calma, talvez eu vou. Deixa eu ver aqui. Caramba, eu não sei qual top eu pego. Piu, Piu Galinho, Piu. Mano, eu vou mandar o Rumble da massa, Fih. Vambora. Depois eu pego. Deus abençoe. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Ó, churrasco, 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 churrasco. Churrasca, churrasca, véi. Sem medo. Esse cara é sem flash, né, cara? Continua, continua, continua. Paro não, mano, paro não. Ó, esquio. Caralho, já começamos. 2% da meta completa. Pera aí, rapidão, véi. Pera aí. Pode valer ele, Marquinhos. Um Q, um Q do Galinho, um Q do Galinho. Tô sem. Eu vou estacar bug de ward. Pô, aí ele era flashou, recaringaçou fantasma. Caralho, 150 contas já, filho. Cara, que se lasque. Aí, BTP, véi. Você quer fazer o Shesky, véi? O Eka vai estar top, mano. O Eka vai estar top. 3 e 30, não apareceu o bot. Morri, então, Nazick. Você tá vendo? Tá vendo, pelo lago, pelo lago. Você tem flash? Nossa, doggy. Tomor, tomor, tomor. Sobe aqui, Vienno. Sobe aqui, Vienno. Pô, fiquei fodido, hein, mano. Que situação, mano. Acho que não sei se você ganha, não, Nazicka. Mas só vai, hein. Ah, papai. Tá sem nada esses caras aí, ó. O Zed tá aqui. Só te vendo. Aí o Mi tá sem mana já. Vienno matando ele, eu tô bem contente. Ih, tá pegando aroguejo? Ó o Vienno, mano. Ai, tinha sombra. Nt, 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 Nt. Ele já flashou, viu? Ah, ele já tá de head, mano. Não sei se dá pra ganhar a dele de head, pô. Dá um cover pra nós aqui, Desicão. Coloca a fita. Será que eu morri, velho? Não, 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 não. Vamos pegar, vamos pegar o safado. Ai, nossa. Tá volto, eu já. Eu não ajudo, tá? Quase que eu morri, velho. Esse maninho tá pedindo pra tomar aí, velho. Cuidado o bot, cuidado o bot. Cuidado o bot. Ele pode vir aqui, ó. Já veio. Eu não ajudo, o Zed tá bom. Mas o cover do Desicão é necessário. Tem retão ainda, Desicão. Tô indo, tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo. Você sobrevive, você sobrevive. Vai, Nelson. Daqui a pouquinho eu lanço uma brabinha nele. Guardou aqui. Cuidado, cuidado meu parceiro. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Então vira neles, vira neles. Vai, 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 qualquer um. Qualquer um, qualquer um. Mata os dois, mata os dois. Levantei um, dois, três. Então levanta legal, levanta legal. Beleza, parceiro. Vai ter a aralda daqui a pouco. Beleza, mano. Aí eu botei fé, hein, velho. Nunca apareceu, nunca, nunca. Ó, vem, 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 vem. Pode ser o Rekka mesmo. Pode ser o Rekka. Pode ser o Rekka. Qual é, porra? Tem que voltar aqui. Ué, velho, você tinha R, velho. Era Irelia. Nada, pô. Você aperta R no cara, não tem como ele flashar, velho. Tá ligado? Cara, não sei se é Kareem Tabot. Tá meio perigoso, verdade. Tá lá de fantasma? Morre, cipá. E aí, vocês querem dar vai, isso aí? Tá de boa. Mano, que Irelia folgada, mano. Tá de boa, não sei. E que porra desse que eu tá lá? Não ajuda, não ajuda. Eu não consigo, eu acho. Não tem um W. Mata, mata os dois. Mata os dois, velho. Tá, tô voltando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá sem ult. Caraca, boa, boa. Boa, time de finalização. A Anitta vai tá lá também, Marquinhos. Ai! Ixi, até morri. Quero ver o galinho aí. Anitta é o Dedek que gosta, né? Ah, Dedek tá em todo... Ih, o boneco do cara me mata, mano. Eu só leu o cara três vezes e ele me mata. Olha que legal. Verdade, né, mano? Eu falei como chegar na Juliette e na Anitta, mas como que uma mina chegaria no Marquinhos, será, né, mano? Tem alguma dica, Marquinhos, pra puxar assunto com você, mano? Fala de Deus, mano. Comigo, é puro lá. Chega e manda um Salma. Ah, pode ser. Mano, o que, Gali? Fala do coração. Salmo. É um Salmo, né? Que fala. Mano, que que é isso aqui, minha família? Ô, cadê a equipe? Que que é isso, Iada? Não tem equipe não, doido. Tô no longe. Boa, armário, hein, mano? Caralho. O Icarim? Ô, Icarim. Tô indo, tô indo, tô indo. Pode cacetar ele, pode cacetar ele. Tá sem ult, né, paizão? O Tony e mim, né? A Irelha tava top com a... Bora, 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 bora. Ô! Ai, mano. Matar, tem que matar. Tamo com o longe, tamo com o longe, tamo com o longe. Tô despedindo a vaga. Cadê vocês? Se vocês matarem, eu tô feliz, Zé. Eu sou flash, não chega ninguém, velho. Morreu. Caralho, olha o dano do Kog, velho. Tô falando, o boneco é idiota, velho. É isso. Ele deve ter R agora, o Zed. Tô sem o E, mano. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Zed chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suba. Aqui estartamos, hein? Não precisa muito do Shura aqui, velho. Não, não vou estourar isso aqui, não. Vai fazendo aí, vai fazendo aí, vai fazendo, vai fazendo. Que eu vou dar uma incomodada. Rola, rola, rola. Tem o W5. É fight aqui? Vai fa... Eita, porra. A casa caiu, a casa caiu, a casa caiu, a casa caiu. Ó, tirei, tirei, bora. Eu voltei do nada aí, só pra dar uma ajuda. Beleza, galera. Ó, o Shura tá batendo. Shura's tem, Shura's go. Boa, 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 boa. Aê, ó. Beleza, era isso que nós queríamos, equipe. Caralho, mano. Beleza. Gostou, né, Yor? Não foi pra você, viu? Isso no bar FF, né? Não faz o drag, deixa os caras ficarem tentando fazer e a gente fica pegando eles aqui, ó. É isso, aí. Eles vão ficar doidinhos, aí. É o jogo da Arapuca esse aqui, fi. Não aparece ainda. Não, não, só do mid, 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 mano. Eee, meidei, meidei, meidei. Meidei, meidei, meidei. Ó, doideira mid, pode ir, Dzeko, pode ir, Dzeko. Calma aí que nós tá levando torre, família. Tô levando torre, sai fora, sai fora. Sai daí que os minas tá levando tudo, família, sai daí. Sai, 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 sai. Finge que sumiu, finge que sumiu. Agora vem pra cá, ó. Ai, morri, galera. Tem ninguém da equipe cão aqui, não? Eu acabei de dar B, dói. Equipe cote. Opa! Jogou, hein? Ah, chegou um jogo. Nossa, o Jim, coitado. Caralho, velho, meu Deus do céu. Era o que dava aí, mano. Ih, vai ter pagode, hein? Tudo na sua mão, Dzeko. Deixa ele roubar, não, velho. Relaxa, papai. Pior que se não ia deixar, se ele ia roubar, eles iam ficar com mais esperança, tá ligado? Mas será que, mano? Mas ele já tá com base, tá bom já, esperança, né? Muita esperança. Tem que matar, ele tem que matar, ele tem que matar, ele tem que matar, tem que matar. Dá chase aí com o speed do galinho, ó. Ó, o galinho foi o que errou, gente, vindo. Ó. Que isso? Você falou, Marquinhos? Não falou nada. Eu que vou fudir os nomes. Ele não falou nada. Calma, calma, calma. Ó, o Marquinhos tá sendo... É em mim, 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 é em mim. Colante, tô colante. Deixei fudido. Caralho, você não chega a... Caralho, joguei bem, joguei bem. Ó, tirei do parceiro. Ai, socorro. Toca, toca, toca! Ah! Ah! Porra, família. É você, Dzeko, vai. Tamo telando, hein? Sem pressão. Sem pressão, Vieno. Ó, o Vieno. Tipo, Lava Jato. Beleza, ó, Yumi. Boa, moleque. Oxi. Deixa acabar o game, galera. Eu vejo o clipe aí. E aí, esse dragão, a gente acaba tirando deles ou não, mano? Não, deixa com eles. 53 kill, hein, mano? Ó. Nossa, tá ruim, hein, mano? Eu vou apertar uma R estranho. Nossa, foi horrível. Nossa, nossa, nossa. Ai. Nada. Aqui, fica atrás, fica atrás, paparito. Paparito. Ó. Ela vai vir, ela vai vir, ela vai vir. Não, pega, pega. Ih, a caça caiu, velho. Tem que matar a Irene, tem que matar a Irene. Tem que matar a Irene, mata a Irene. Agora o Reca. Esse aqui é agora, esse aqui é agora. Beleza. Beleza. Não faz nada, não faz nada. Metade do objetivo completo. Eu vou take base, viu? Eu tô muito low, eu vou base. Ó, a Irene, ó, a Irene, eu vou baitar ela. Não, 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 não. Eu vou fazer o bora não, não. Os caras machacquem o Martins. Ó, eu trolei, eu trolei, eu trolei, eu trolei. Falando, porra. Ele funciona. Aí, ó, era só um bait, pô. Ó, e ele estava Drake, velho. Rala, 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 rala. Ah, porra, o Recarinho foi lá, o Recarinho foi lá. Rala, 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 rala. Se não já chegou perto uma vez. Vai, 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 vai. Ah, dá pra levar, é. Mano, agora tem que começar a ficar 3-hard pelas kills, vai. Tem que fazer loucuro. Slow, slow. Aqui até o fim, até o fim, até o fim. Foi. Caralho, velho. Consegui sair vivo, velho. Só não casseta a torre aí, casseta a torre, não. Ai, ela ia cair, já. Ou a gente tem que dar uma farpada em alguém do outro lado, não, mano? Ó, eu não tenho alguém de baixo, não, mano. Isso que é, mano? Ai, vai, deu até um negócio pra pescoço que foi. Imagina. Nós é ouro. Vem galo, vem galo. Isso, isso, que zoando, que zoando. Dá pra fazer aqui, ó. Dá volta, dá volta, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô indo no, 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 no fulano aqui. Metiu o louco, metiu o louco. Nossa. Deixei em torno, ali, a passagem do cara. Nossa, mas aí. Ah lá, ele ficou bravo, ó. O que você chamou é de ouro, ó. Ah lá. Tem que pegar, esse tem que pegar. Tem que buscar. É, rala, 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 rala. O foda é que é... Rala, 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 rala. É bastante boneco que dá pra sair vivo, né? Tipo, Zé de recarinho, velho. Ah, mas isso aí falta... Não é fight up, eu tô sabendo mesmo. Eee, tronei, 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 tronei. Nossa, que útil ruim, velho. Tem que só ir atrás dos caras de maluco, velho. Ah, eu achei que eu tinha as olhas pra beitar, galera. É vocês, viu? Lembrando que se tomar esse, perdemos. Me matou aqui, velho. Meu Deus, galera. Limpa a wave, Desica. Limpa a wave, a wave, Desica. A wave, Desica. Não, 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 não. A wave, Desica. Tenta limpar a smite, smite ou smite ou alguma coisa. A wave, Desica. A wave, Desica. A wave, Desica. A wave, de novo, não, mano. De novo, não. O que que aconteceu, men? 36 kills. Ficou dois minis ao vivo, Desica. Nossa, eu não vou ficar nem triste, porque nós não chegamos nem perto, irmão. O que que é, mas... Nasci, nasci! Ah, eu esqueço, eu saco meu P aí, mano. Não, esquece 100 kills, mano. Esquece, o negócio já tá dando dor de cabeça já, velho. Já deu 100 kills. Nossa senhora. Tchau. Tchau. Tchau.